Se eu dou uma acelerada, ela se assanha, pede uma moral Ela jaca matando e o bolsa nadando em dólar não real Ela sabe se colar com nós, o nível dela eleva O pai dela quer um doutor, mas ela quer os favela Hoje eu vou voando leve, no pé vá por Max A cada momento com nós, ela sempre quer mais E tá longe dos pais, hoje é pronta a loucura Se eu tô de rap e sol, ela tá na garupa E os pico fura quando eu passo, eu é limpo e nada Se eu tô de branca, a moto é branca e eles não entendem nada E se eu mudar os trajes, minha moto é trocada Se eles é o trem, sou foguete da NASA E a bunda dela desce, conforme o grave bater Mordendo meu cordão de ouro, pra me enlouquecer Me mata de prazer, vê ela se despindo Faz ela se render, e assim vou seguindo Desce, desce Desce, esse bundão no chão e vem chamando o pai Só que se concentra vai, ninguém faz como você faz Me deixa eu perdendo mais, e se negar já sabe Que eu ensino as suas amigas, sua malandragem Desce, esse bundão no chão e vem chamando o pai Só que se concentra vai, ninguém faz como você faz Me deixa eu perdendo mais, e se negar já sabe Que eu ensino as suas amigas, sua malandragem Desce, esse bundão no chão e vem chamando o pai Só que se concentra vai, ninguém faz como você faz Me deixa eu perdendo mais, e se negar já sabe Que eu ensino as suas amigas, sua malandragem Desce Bruninho Beat Bruninho Beat Mais um sucesso